E aí pessoal do canal, vamos aqui de novo, hoje eu vim aqui para mostrar, vou falar um pouco sobre lixadeiras e lixas que a gente usa aqui para acabamento, a gente faz muita mesa aqui de madeira maciça, vocês estão vendo aqui que tem uma mesa de madeira maciça e a gente está fazendo o acabamento dela, começando o acabamento dela, a gente faz muita mesa, vocês podem ver que essa mesa é montada, ela é três pranchas, vocês podem ver, uma, duas, três, ela é montada, não é uma prancha inteiríssima e vou mostrar para vocês como a gente faz o acabamento desse tipo de tampo de mesa e a gente já está preparando para gravar um outro vídeo com esse outro tampo de mesa aqui que é um tampo inteiro, vocês podem ver que é um tampo inteiro, está bem grosseiro, a gente vai mostrar quando a gente faz o acabamento dele também. Voltando aqui nesse aqui, esse tampo de mesa, ele foi passado no desengrosso, no desempenho, para desempenhar o topo aqui das junções aqui, onde uma prancha se junta a outra e foi passar no desengrosso já para ficar, para dar um acabamento, para ficar bom o acabamento, para agilizar o nosso acabamento. Mas, no entanto, não fica com o padrão de acabamento que a gente é acostumado a trabalhar aqui, isso aqui para nós não é o acabamento que a gente entrega para o cliente. Então, a gente está iniciando aqui agora o acabamento dessa mesa, do tampo, a parte de baixo já está acabada, a parte de cima a gente está iniciando agora. E como tem algumas dúvidas lá do pessoal do canal, como que a gente faz esse tipo de acabamento, eu vou estar gravando a partir de agora, tanto os tampos de mesa, que são os dois tipos que a gente faz, e também falando do acabamento dos dois tipos de tampo. Esse tampo aqui é um tampo, então, montado, madeirinha de jequitibá, madeira boa de trabalhar, macia, muito gostosa de trabalhar com essa madeira, não é uma madeira que racha muito se não ficar exposta ao sol, né? É para móvel interno essa mesa, né? Então, fica bonito e é bom de trabalhar. Vou apresentar para vocês o que a gente usa no acabamento aqui. Primeiro, a gente usa essa monstra aqui. Não é a primeira, é uma das máquinas que a gente usa aqui, certo? É uma lixadeira de cinta Makita modelo M9400, né? É a última que chegou aqui para a gente, né? Assim, que a gente adquiriu para estar trabalhando conosco aqui. É uma máquina pesada. A máquina que pesa aí, eu não sei o certo, deve estar pesando aí seus oito quilos, oito quilos e meio, mais ou menos. É uma máquina muito robusta, muito boa, desbasta muito. Depois eu vou estar mostrando para vocês aqui alguns detalhes no tampo que a gente vai fazer com ela. E a gente vai apresentar o pequeno defeito que está aqui e depois a gente vai apresentar o resultado no final. Essa é uma das máquinas que a gente usa. A outra máquina que eu uso muito é essa aqui, que já tem vídeo dela aí no canal. É uma Dewalt, é uma esmeriladeira angular, né? A gente faz adaptação desse velcro aqui, para poder estar colando as lixas dela. Certo? Isso aqui é um velcro adaptado, na minha região aqui tem, para vender bastante. Faça instalação, é rosqueada aqui. E a gente usa muito dela também. É a 4324B2, BW4324B2. Uma máquina também gigante, pelo tamanho assim. Ela é uma máquina, não é muito grande, mas são 1700W de potência. É muito forte essa máquina, só que ela gira muito. Então você tem que, como a rotação dela é alta, você tem que aprender a trabalhar com essa máquina. Mas vai muito bem na madeira, eu adoro essa máquina, eu uso ela muito e ela rende serviço, que é um absurdo. Depois que pega o jeito de trabalhar com ela, rende muito serviço. A outra ferramenta, uma Dewalt também, uma rota orbital, né? Eu estou mostrando os três tipos de lixadeira. Então a rota orbital DWE6421B2, tá? Dewalt, excelente máquina. Essa máquina aqui também, tem o velcro aqui, né? E a gente cola aqui as lixas de grãos que a gente necessita. Essa máquina aqui, normalmente, eu uso ela no finalzinho do negócio. Eu trabalho com essas duas aqui, até adiantar bem o acabamento, né? E essa aqui vem para dar o finalzinho, que é deixar com aquele acabamento lisinho, perfeitinho, para a gente poder fazer o verniz e entregar para o cliente. Está sem o coletorzinho, que nem sempre eu uso. Está aqui sem o coletor mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vou falar aqui para vocês. Lembrando que essa máquina aqui, eu não uso, nesse tipo de mesa aqui, eu não uso ela no tampo aqui em si. Eu trabalho mais com essa daqui, mas eu vou usar ela para fazer o acabamento dos cantos aqui, ó. Daqui a pouco eu vou estar demonstrando o que eu faço com ela no canto. Essa mesa é o cliente que é a mesa com os cantos um pouquinho arredondados, não muito arredondados. Ele optou por um arredondamento. Tem cliente que gosta de arredondar muito o canto, bem arredondado. O cliente quer um cantinho só imitando a quina que eu vou estar fazendo aqui, vou estar mostrando no final. Quebra de quina, né? Que a gente fala. O cliente quer o canto aqui imitando essa quebra de quina. Então, eu poderia fazer com a plana elétrica? Sim, mas eu me habituei tanto a fazer com essa máquina que eu vou utilizar ela. É muito rápido de fazer, com uma lixa grão 80. É muito ágil, então eu prefiro fazer com ela. Depois que a gente acostuma, eu prefiro ela do que a plana. Certo? E isso no canto, pessoal. Aqui, na quina normal aqui, eu vou usar a plana elétrica para fazer essa quebra de quina. Posso usar a tupi também, mas eu já prefiro a plana que solta mais serviço. Certo? Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês agora. Como é um tampo de mesa montado, que eu já havia falado antes, por mais perfeito que fique a montagem da mesa, ainda fica pequenas diferenças, pequenas rebarbas. Não sei se aqui vai conseguir focar. Tá vendo? Aqui existe uma diferença de aproximadamente 1mm, um pouco mais de 1mm, que a gente vai fazer o acabamento e vai ficar como esse lugar aqui, ó. Que é uma emenda que está perfeitamente lisa. Perfeitamente lisa. E a gente vai fazer ficar dessa forma. Aqui também tem uma pequena imperfeição, quase cerca de 1mm de diferença, que podem ver aqui. E a gente vai acertar isso com essa amostra aqui. Entendeu? A gente usa bem essa máquina aí para fazer esse tipo de trabalho pelo fato da base dela. Ela tem uma base tomando aqui, né? Que ajuda para fazer, acertar essas diferenças aqui e não ficar desnível. Alguma coisa assim aparente que vai dar para ver no acabamento depois. Que não fica legal. Certo? Então eu vou demonstrar um pouquinho do funcionamento da máquina aqui, como a gente faz. mais. E logo em seguida a gente volta mostrando o resultado, como ficou o tanto da mesa toda. E eu vou passar mais uma dica de lixamento com essa máquina aqui. Aqui nós estamos usando um grão 60, tá pessoal? É um grão para desbaste, né? Não é um grão para acabamento, né? De lixo. É... Ele desbasta. Eu vou explicar uma mãe aqui. É... Que a gente usa aqui. Claro que a gente... Tem gente com até mais... Com mais experiência que a gente em acabamento. Mas vou estar mostrando aqui uma maneira que a gente faz para desbastar. E uma maneira com o mesmo grão que a gente faz que já fica o acabamento bacana. Certo? Então vamos fazer um barulho aí. Vamos demonstrar aí como que a gente procede o acabamento. E a gente vai mostrando aí para vocês. Um... Deído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já terminei aqui de fazer as junções aqui, ó, que havia uma diferencinha, acho que era aqui, pode ver aí, ó, 100% ajustadinha, ficou maravilha, tá vendo? De cá também, na outra junção, pode olhar que foi perfeito. É, eu, por enquanto, eu usei, usei a nossa lixadeira de cinto aqui pra fazer somente o reparo das junções. Agora, eu vou fazer um lixamento rápido no tampo da mesa todinho com essa máquina aqui. Porém, eu, anteriormente, eu falei que eu ia passar uma dica sobre essa máquina aqui, mesmo usando uma lixa com um grão mais grosso. Esse aqui é um grão 60, que é mais apropriado pra desbaste. Então, pessoal, eu não sei se vocês repararam no vídeo aí até agora, que até agora eu trabalhei com essa máquina assim, nessa posição, certo? Contra a cerda da madeira, a fibra da madeira, ou a cerda, como vocês preferirem. Vocês podem reparar aqui, a fibra da madeira está nesse sentido, nesse sentido. E eu trabalhei com a máquina justamente no sentido oposto. Por quê? Porque eu queria fazer desbaste, pessoal. Eu queria fazer o desbaste aqui pra igualar essa junção, certo? Beleza, desbaste feito, né? Tá tudo igualado aqui, tá tudo certinho aqui nas junções. Agora, eu quero fazer um lixamento pra tirar algum rastro da lixa que foi feito ao desbaste ao contrário, pra dar uma amenizada nesse rastro com essa lixadeira ainda. E também tirar o rastro do desengrosso, né? Que fica algum sinal ou outro. E tá um pouco áspero, né? Aqui, principalmente, tá um pouquinho áspero. Tem algum sinal, não vai dar pra ver na filmagem, mas aqui tá um pouquinho áspero. Então, eu vou fazer uma lixa geral na mesa agora com essa máquina. Mas agora a coisa muda. Ao invés de eu trabalhar com essa máquina assim, nós vamos trabalhar com ela assim. É, nós vamos trabalhar com ela a favor da cerda da madeira. É onde se faz o acabamento fino. Onde o acabamento fica... Mesmo com a lixa 60, vai melhorar o acabamento. Ela vai ficar praticamente uma mesa acabada. Depois nós vamos entrar com a rota orbital somente pra fazer o final. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou demonstrar um pouquinho aqui. E aí a gente vai passar pra outra lixadeira, no caso, que é a rota orbital. Pra gente dar seguimento no acabamento aqui. Certo? Então, vamos lá. Tchau. 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 Então, pessoal. Terminei aqui. A fase dessa lixadeira aqui terminou. Aí então, наша Makita M9400 terminou a parte dela. Como vocês podem observar, não está focando aí, sumiu aqui todos aqueles sinais de lixamento que ela própria deixou quando eu fiz o desbaste aqui. Aí como eu fiz o desbaste ao contrário da cerda, ela deixou alguns rastros. Agora vocês podem observar que eu lixei a favor da cerda, não tem nenhum sinal mais de lixo. Vocês podem observar que a madeira já ficou bem acabadinha, usando mesmo um grão de lixo grosso, que é o 60. Então é uma dica que eu aprendi, não faz muito tempo que eu aprendi, isso aí dá muito certo. Consegue um resultado muito bom com a maneira de lixar, a maneira correta de lixar. Certo, pessoal? Próximo passo nosso é no tampo da mesa aqui. Eu estou aproveitando para falar tanto das lixadeiras quanto do acabamento do tampo da mesa. Próximo passo aqui no nosso tampo de mesa será fazer as quinas, né? Vou estar demonstrando só um pedacinho de como que eu faço, não é o nosso foco. Vou fazer as quinas aqui e depois eu vou entrar com a lixadeira assim, que é o nosso foco, fazendo o acabamento que o cliente quer lá no canto lá, usando a lixadeira. Certo, pessoal? Próximo passo é fazer as quinas, logo em seguida fazer o trabalho nos cantos da mesa, depois a gente passa para tampar esses buraquinhos aqui, né? Eu vou ensinar também, vou mostrar a maneira que a gente faz e vou mostrar opções que tem fora a madeira. Vou falar de opções fora da maneira que eu faço aqui no dia a dia. E eu vou demonstrar aqui também como que se tampa. Tá vendo? Essa pequena frestazinha aqui que ficou, tem uma pequena fresta aqui, tem uma outra aqui. Eu vou estar cobrindo essas pequenas frestas que ficam aí para o acabamento ainda mais caprichado no tanto da mesa. Certo, pessoal? Então eu vou estar voltando aí agora já com a plana para a gente fazer o acabamento da cena. Pessoal, então voltamos aqui agora para a parte das quinas aqui, né? Vocês viram que a quina está viva ainda. Não é bom assim, não fica bonito e é perigoso. Normalmente, a maioria do pessoal faz com a tupi, eu também faço, mas nesse tipo de tampo eu gosto de fazer com essa maquininha aqui que é mais ágil para mim e eu também gosto muito de trabalhar com ela. É uma planinha da Makita, uma MKP082, da SSP, né? Me atende muito bem aqui no que eu faço. Certo, pessoal? Já está devidamente regulada, do jeito que eu fiz a parte de baixo, eu quero fazer de cima. Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a primeira camiseira aqui, né? Aí depois eu vou estar fazendo, prosseguindo o restante para lá, mas eu vou mostrar bem aqui a camiseira. Ó, posiciona aqui no frizz da plana, né? Não é segredo para ninguém. E a gente vai seguir para que afora vai cortar a quina da mesa. Certo, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, então, como a gente já fez as quinas da mesa aqui, tá vendo? Já está... O cliente quer desse jeito, né? A gente vai vir com a rota orbital do acabamentinho e deixar desse jeito que o cliente gosta da quina sim. Então, entra em serviço essa nossa funcionária aqui. Certo? Ó, a quina aqui ainda está viva. Perigoso. Uma criança bate a cabeça, corta e é feio. Certo? Então o cliente quer que segue essa quina aqui, mas é o mesmo design daqui. E aí, então, ao invés de eu fazer com a plana, que é muito complicadinho de fazer, e dá uma afundadinha, não fica bonito. Eu não gosto. Dá para fazer, mas eu não gosto. Eu uso essa máquina aqui. Certo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês como a gente faz aqui. Vamos fazer um barulho aí. Ok? 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 Então, pessoal, ó. Essa máquina gira muito, tá? Tá com uma lixa. Eu disse lixa 80, mas é lixa 100 que está nela. Ela gira muito, então é normal. Dá um pequeno sinal de queimadinha. Tem que ser bem rapidinho que ela, tá vendo aqui? Que ela é bruta. Ela gira muito, então ela vai dar o queimado. Não ficou bonito, né, pessoal? Então nós vamos fazer esse contorno aqui com ela. Por isso que eu gosto dessa maquininha, que ela é muito versátil. Vamos lá. Tá aí, pessoal. Arredondado. A quina que o cliente quer dessa forma. Certo? Então, a maquininha nos auxiliou aí. Tá praticamente pronto. Pequeno detalhe aí agora a gente faz com a rota orbital. Certo? Então aqui, pessoal, mais uma quinazinha. Mais uma quinazinha aqui de canto. Que a gente vai fazer com ela. Vamos lá. Ó o barulho. Tchau. 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 Cantinho arredondado. Certo? O acabamentinho final a gente vai mostrar com a outra maquininha daqui a pouco. Aí a gente vem com a outra lixa e vai fazer aí pra ficar perfeitinho. Certo, pessoal? Então vou fazer os outros dois lá. Daqui a pouco a gente volta com a outra maquininha. Pessoal, então, como a gente estava falando antes, parte dos cantos aqui já estão prontas. As quinas aqui devidamente prontas, do jeito o nosso cliente quer. Então, agora a gente vai partir pro final do acabamento. Rotor orbital. Certo? Lixa 150. A gente trabalhou aqui com a... Até agora só com lixa 60. E a lixa 100 aqui nos cantos aqui. Vamos trabalhar agora com a lixa 150. A gente vai fazer o tampo dela toda com essa lixadeira aqui. Com a lixa 150. Tirar algumas pequenas imperfeições aqui nos cantinhos. Vai deixar a mesa pronta. Depois de terminado com essa daqui, a gente vai trabalhar com a 220. Que como esse acabamento aqui é um acabamento mediano, o cliente não exigiu verniz, que é pra ficar... É pra um acabamento mediano. Não é uma coisa tão exigida pelo cliente. Então, a última lixa que a gente vai fazer aqui vai ser uma 220. Depois a gente entra com o selador e procede o final do acabamento. Certo? Então, vamos trabalhar com essa lixadeirinha aqui. Tá? Tá? Pessoal, então... Ó, acabamento aqui tá quase concluído. Já passou o lixa 150. Já passei uma passada rápida com a 220. Agora ainda vai ter mais uma lixa 220 ou talvez uma 320. Não sei. Mas eu acho que uma 220 já vai dar o acabamento que eu preciso. Vamos passar pra isso daqui, pessoal. Isso aqui o que que é? Buraco de parafuso. Essa mesa é uma mesa montada, como eu já expliquei pra vocês. Eu coloco travessas na parte de baixo dela e eu utilizo os parafusos franceses atravessando o pranchão pra dar uma segurança na mesa. Não ter perigo de empenho. Essas coisas aí que... Pra ter aborrecimento depois. Então, vamos lá. Como que a gente tampa esse buraco? Como que eu faço? Eu faço uma maneira... Normalmente... Vou explicar daí de início. Normalmente eu tampo com... Pó da própria madeira, né? Tá aqui. Pó da própria madeira. E seladora. Faz a massinha e tampa. Porém, pessoal, eu tô com um pouco de pressa pra essa mesa. Eu preciso de agilizar esse trabalho. Então, quase sempre eu faço esse processo. Mesmo usando a seladora, eu vou usar a seladora aqui no finalzinho, tá, pessoal? Mas quase sempre é o mesmo processo. Mesmo eu não estando com tanta pressa da mesa pra entregar logo e tal, eu uso esse processo. Mas então, vamos lá. Pózinho da madeira. Da própria madeira. Recolhida lá na nossa lixadeira lá. Tá vendo? Um pôr muito fininho. Como que a gente faz? Ó. Só que eu não vou deixar... Não vou deixar ele rente, né, pessoal? Porque eu preciso depois... Preciso depois dar um acabamento. E é claro, não é que ele não vai ficar... Bonitinho assim. Então, o que acontece? Eu enchi aqui de pó, vou tirar um pouquinho. Depois eu vou te explicando por que que eu vou fazer isso. Basicamente aqui, essa primeira... Esse nosso primeiro trabalho aqui é só tampar a cabeça do parafuso. Certo, pessoal? Porque se eu for fazer direto aqui com a seladora, vai me demorar aqui umas 24 horas a secar e ainda vai murchar e não vai ficar legal. Então, cola instantânea. Tá certo, pessoal? Aqui, cola instantânea. Cuidado, pessoal. Essa cola é muito perigosa. Eu vou dar uns pinguinhos aqui no pó. Né? Não tem problema escorrer um pouquinho pra fora do buraquinho aqui, porque a gente vai lixar depois e vai ficar perfeito. A gente vai fazer isso daí. Certo? Se depois a gente lixa, fica o acabamento perfeito. Vamos aqui no próximo aqui. Sei que o pessoal tem outras técnicas aí, que põe limão e tal, cola branca e tal, mas nós estamos com a tarefa aqui um pouquinho apertada. Então, vamos precisar de alguma coisa que saia mais rápido. Tem cliente que gosta até que deixa. Gosta até desse tipo de coisa aí, porque fica parecendo que foi colocada uma cavilha, né pessoal? Antigamente o pessoal usava montar tudo com cavilhas. Fica parecendo uma cavilha de madeira. Tem gente que acha até interessante. O cliente há pouco tempo me pediu que deixasse, que fizesse tudo com essa cola aqui. Que deixasse, diferenciar mesmo a cor. De toda forma, vai dar um pouquinho de diferença de cor, mesmo usando a seladora depois que eu vou estar mostrando pra vocês. Mas o cliente pediu pra fazer tudo com essa cola aqui, que ele achou interessante ficar parecendo com a cavilha. Então tá aí pessoal. Agora eu vou deixar secar mais ou menos 20 minutos, eu já posso trabalhar com isso daqui. E aí eu vou aplicar a seladora pra fazer o acabamento final nesses buracos. Certinho? Daqui a pouco a gente volta mostrando mais resultado aí. Então pessoal, ó. Um pouquinho de... Um pouquinho do pó, da madeira, seladora. E a gente faz essa massinha aqui, ó. Vocês viram que eu já tirei o excesso aqui daquela gota cola, né? Tirei o excesso dela aí. Ficou só o buraquinho agora. Quase 100% tampado. E a gente vem aqui com a seladora e o pózinho da madeira. Uma massinha, né? Que a gente faz aqui. E a gente vai fazer isso aí, ó. Vai cobrir aí, deixar até um pouquinho de excesso, né? Depois a gente retira. Ó. Tira o excesso aí com a espátula. Depois de seco mesmo, tá? E aí a gente faz o lixamento. A diferença de cor fica muito pequena em relação à própria madeira. Vai ficar um pouquinho de diferença de cor, sim. Mas fica bem bacana. Fica bem acabado. Não é tanta diferença de cor. E aqui também, como eu falei antes, vou até fazer mais um pouquinho de massa aqui. Um pouquinho só porque... É só pra tampar uma frestinha ali. Um pouquinho de pó. Seladora eu já tiro do galão do... Do vidro maior. Deixa aqui pra ficar mais fácil de fazer. Ó, ela seca rápido, viu, pessoal? Tem que fazer aí. Não fazer em grande quantidade, né? Porque ela vai secar rápido. Somente seladora. Tá? E o pó da madeira. Tem que ser seladora de qualidade boa, pessoal. Tem umas marcas aí. Eu não vou falar marcas aqui, mas a gente tem que ser das top de linha pra dar um acabamento bom. Essas pequenas frestinhas aqui, ó. Podem ver que fica uma pequena frestinha. Muito... Meio milímetro. A gente vem e faz o seguinte, ó. A gente vai... Calafetar essas frestinhas aqui. Ó. Depois a gente vai fazer o lixamento final. Vai ficar perfeito. Aqui, ó. Buraquinhos da madeira, tá? Aqui é da madeira. A gente tampa. Aqui também. Pode deixar... Pode e deve deixar a massa de selador um pouco além. A quantidade passando mesmo, que ela murcha um pouco quando ela seca, viu? E aí, quando ela murcha, se ficar muito a conta, apenas a continha lá do... Exceto aqui nas frestas aqui. Se ficar muito regrado, né? Vamos dizer assim. Na hora que você... Se ela secar, ela vai abaixar. Aí, vai ficar o acabamento mais fundo do que a base aqui. É... Então... Isso aqui... Nem o pessoal... Como diz... O pessoal que faz esse tipo de móvel aqui na minha região, nem usa fazer isso daqui. Essas frestinhas aí, as nem... Não tampa. Tá vendo, pessoal? Como é que ela seca rápido? Ela já tá seca. Então, é isso aí. Agora, a partir daqui é... Lixo final. Acabamento final aqui nessas... Onde a gente tem um pouso buraco e um parafuso aqui. Lixo final e verniz. No final, eu vou mostrar a mesa envernizadinha. Já pronta. E... Pra vocês acompanharam o resultado aí. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.